Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse tema de laranjas. E para começar, pessoal, vamos utilizar aqui o verde pântano, verde musgo, verde pinheiro e também o branco para fazer as folhas. Lembrando, pessoal, o guia de cores na descrição do vídeo. O tecido utilizado hoje é o da Stilotex. Ó, inicio aqui com o pincel de número 8, com a cor verde musgo, olha. Venho passando aqui na parte superior de uma das folhinhas, olha. E lembrando, o risco vai estar disponível grátis. Vou deixar o link nos comentários. Desse outro lado, venho fazendo o preenchimento com o verde musgo. Meio que da mesma forma que fizemos com a folha anterior. Então, venho aqui preenchendo. Pode-se utilizar também um pincel maior, dependendo do tamanho do seu risco. Como é um risco grande, né? Vocês podem imprimir em uma folha A3 ou, se preferir, dividir o risco em duas folhas A4. Venho agora com o verde pinheiro. E vou preencher toda essa parte aqui. A laranja é uma fruta maravilhosa, principalmente para quem está iniciando na pintura em tecido. Faço aqui o preenchimento, venho misturando. Um pouco do verde pântano. Vou passar só um pouco aqui nessa base aqui da folhinha. Feito isso, vou lavar o pincel. Vou utilizar agora um pouquinho do branco. Vou tirar o excesso aqui em um paninho, mas pode ser em um pratinho, o que vocês acharem melhor. Pego só um pouquinho, não precisa ser muito não, olha. E venho aqui. Faço aqui essa partezinha da folhinha. Do outro lado, olha, venho puxando aqui. Para essa folhinha não fiz tanta marcação, olha. Ao secar vai ficar mais claro. Então, volto aqui com o pincel. Limpei o pincel apenas. Aqui, ó. Limpei. E volto aqui suavizando essas marcações que eu fiz. Desta forma. Agora vou lavar o pincel e vamos repetir na próxima folha também. Optei por fazer todas da mesma cor. Mas, se você quiser, pode mesclar também aqui as folhinhas. Fazendo de várias formas, folhas secas também. Para dar um charme aqui. Mas achei que dessa forma fosse trazer mais destaque aqui. Para as nossas laranjas, né? Então, com certeza vocês vão gostar. E outra, que a laranja é maravilhosa. Principalmente para quem está iniciando. É muito simples. Então, não tem muito segredo pintar a laranja. E eu vou ensinar de uma forma bem simples. Que vocês vão gostar bastante. Que tem um resultado muito legal. Assim como essas daqui também, olha. Um pouquinho aqui do verde pântano. Vou passar aqui, olha. Um pouco aqui. Só para ter um pouco mais de destaque para a folha que está na frente. Então, passo só um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Agora, vou utilizar novamente o branco. Pego aqui, olha. Um pouquinho. Volto aqui no mesmo lugar, olha. Do outro também pode ser. Fiz dessa forma. Aqui, olha. Eu posso tanto vir centralizando, olha. Ou da ponta e venho puxando. Limpo aqui o pincel no paninho mesmo. Só para tirar aqui os excessos. E assim ficarão as nossas folhinhas. Agora, vamos pintar as laranjas. E para fazer as laranjas, vou utilizar o amarelo cádmio, amarelo ouro, laranja, é sépia, verde pântano e também o branco. Vou usar agora o pincel de número 10. E vou preencher aqui, olha, completamente toda essa laranja aqui. Se você quiser, para facilitar aqui espalhar as cores, pode utilizar também o clareador em color clareador. Então, olha, faço todo esse preenchimento. O ideal é começar pelas do fundo, olha, as que estão atrás, para facilitar também, para fazer alguns detalhes. Feito isso, venho agora com o amarelo cádmio. Passo aqui, olha. Para esta fase aqui, olha, vamos misturando com o amarelo cádmio. Passo aqui e venho com movimentos circulares. Passo aqui e venho aqui, olha, na parte superior e vamos fazendo esse contorno aqui, olha. Aonde eu vou deixar com uma iluminação maior, eu vou evitar misturar tantas cores. Eu vou deixar em destaque o amarelo ouro. Então, venho aqui, olha, só misturando. Fica bem certinho. Vou lavar aqui o pincel. Agora, eu vou utilizar o laranja. Venho aqui, olha, com um pouquinho do laranja. Inicialmente, eu vou passar aqui. E venho agora, olha, com batidinhas. Pequenas batidinhas. Para formar aqui, olha, a textura da nossa laranja. Venho aqui do outro lado. Passo aqui só para facilitar e venho agora com batidinhas. Faço um leve contorno aqui, só para que o laranja se destaque. Vou só lavar o pincel aqui, só para que fique mais suave. Olha, lavei o pincel e vou suavizando aqui essas batidinhas aqui. Podendo expandi-las aqui um pouco mais. Feito isso, vou utilizar o sépia. E venho agora passando aqui, olha, nessas partezinhas. Por isso que é bom deixar essas que estão, fazer as que estão no fundo primeiro e deixar as da frente por último. Eu venho aqui, olha, pequenas batidinhas. Vou usar um pouco aqui para fazer uma leve batidinhas. Vou usar um pouco aqui para fazer uma leve batidinhas. e uma leve sombra aqui nessa laranja, olha. E venho com as batidinhas também. Para esse lado não será diferente, venho só com um pouquinho aqui. Junto a essa folha. Feito isso, vou utilizar agora o branco. Lavei aqui o pincel, venho com um pouquinho de branco. Vamos aumentando aqui, olha, com batidinhas. E olha que maravilha, já vai dando aqui esse formatinho. Pego só mais um pouquinho aqui, olha, vou passar aqui. E suavizei também. Agora vamos para a próxima. Lembrando, pode colocar um pouquinho mais de branco se quiser, olha, colocar mais um pouquinho aqui. Mas lembrando que começa aqui, olha, centralizo e venho expandindo com batidinhas para aumentar. Então, fizemos essa. Fizemos essa. Agora vou pintar aqui completamente com o amarelo ouro. Agora, feito isso, venho com o amarelo cadmio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu faço um contorno aqui, olha, ao redor da laranja, e aqui nesse ponto onde eu marquei aqui, vou puxar, olha. Sem exagerar muito. Feito isso, venho agora com o laranja. E agora eu faço um contorno aqui, olha. Venho agora, olha, com batidinhas. E agora eu faço um contorno aqui. E agora eu faço um contorno aqui. E eu venho puxando da mesma forma, olha. Todas as direções aqui. E agora eu faço um contorno aqui. Também aqui, olha, com pequenas batidinhas. Vou realçar aqui um pouquinho mais, olha. E agora eu faço um contorno aqui. Batidinhas na base aqui da parte de baixo aqui da laranja, olha. Com um pouquinho aqui, passo fazendo uma leve sombra. Lembrando, eu estou utilizando aqui o pincel de número 10, mas vocês podem utilizar o que se adapta melhor aí para esse momento. Pode ser o de número 8, pode ser o de número 6. Então, olha, venho aqui, olha. Então, olha, venho aqui, olha. E eu vou só passar, olha, fazendo uma sujeirinha em cima desse laranja, olha. Sem muito exagero. Agora eu vou voltar, lavo o pincel, volto com o branco agora. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Batidinhas aqui. E eu vou fazer num formato que valorize essa parte da laranja. Então, faço esse movimento para trazer mais destaque, olha, ao formato da laranja, então. E sempre com batidinhas. E sempre com batidinhas. Venho só um pouquinho aqui, desse outro lado, tiro ali o excesso em um paninho. Tchau. 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 Agora vou utilizar aqui o pincel de número zero. Pode ser um pincel fininho que vocês tenham, com sépia, faço um pequeno círculo oval aqui, passo um pouquinho do verde pântano e venho aqui agora com um pouquinho do branco. Desta forma, olha. Se quiser, pode suavizar aqui ainda mais, olha, para ficar mais delicado. Tchau. Agora vamos para a próxima laranja. E vamos para a próxima. Se você quiser, pode fazer mais de uma laranja ao mesmo tempo também, não tem problema. Vou demonstrar aqui para vocês também. Agora venho com o amarelo cádmio, com o pincel aqui de número dez. Seguindo o mesmo passo a passo, olha, vem o passo aqui. Na parte superior, movimentos circulares. Essa primeira camada vou deixar bem certinho. Aqui, olha, venho puxando. Para esta também. Então, vai para o nosso caminho. Vamos lá. Movimento os circulares para misturar aqui, olha, e venho com o laranja. Um pouquinho aqui, posso passar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E aqui, olha, com batidinhas. Um pouquinho mais. 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 Batidinhas também, sem muito exagero aqui, olha, que eu passei um pouquinho demais. Mas com as batidinhas a gente consegue tirar todo esse excesso, olha. Lavei aqui o pincel, vou utilizar um pouquinho de preto. E vou fazer, olha, esse contorno aqui para que fique bem certinho. E não ultrapasse a tinta essa parte aqui do tacho. Já vou aproveitar aqui e utilizar também o sépia. Vou fazer uma leve sombra aqui nessa parte, olha. Vou fazer uma leve sombra aqui nessa parte, olha. Vou deixar aqui um pouquinho mais forte. Vou deixar aqui um pouquinho mais forte. Abaço. E aqui rente, olha. Mesmo não tendo a necessidade aqui de muito. Um pouquinho mais. Um pouquinho do rústico aqui, olha. É bem pouco, só faz uma sujeirinha ali na parte de cima mesmo. E agora vamos usar o branco. Lavei aqui o pincel. E venho, olha, com batidinhas. Um pouquinho mais. Coloco um pouco mais aqui e venho suavizando. Vou usar só um pouquinho aqui. Venho agora com o pincel de número zero. Um pouquinho do verde pântano e um pouquinho de preto de branco também. Venho agora. 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 Batidinhas. Venho agora. Venho agora. Venho agora. Vamos lá. Vou passar aqui só para suavizar um pouco mais. Vou passar um pincel limpo, porque eu quero essas batidinhas bem suaves. Vou passar um pouquinho aqui. Nada muito forte. Então venho agora com sépia. Ou melhor, um pouquinho do laranja. E agora sim com sépia. Vou passar apenas um pouco aqui. Rente aqui só para separar aqui as duas laranjas. Vamos lá. 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 E novamente, agora lavo o pincel e vou utilizar o branco. E agora lavo o pincel e vou utilizar o branco. E agora lavo o pincel e vou utilizar o branco. Para não ficar tão forte também. Só um pouquinho aqui. E vou utilizar também um pouquinho aqui desse outro lado. E agora lavo o pincel. O pincel de número zero. Um pouquinho do verde pântano ou preto aqui só para passar aqui, olha. E um pouquinho do branco. Agora para a próxima laranja. Vamos preencher completamente. Vou utilizar aqui, olha, antes um pouquinho de preto também. E vou só realçar aqui essa parte interna aqui. Para ter mais destaque aqui o tacho, olha. Vamos preencher completamente com amarelo ouro. Agora com amarelo cádmio. Tinta em apenas um lado do pincel ou vem passando aqui, olha. Porque vamos ter que puxar mesmo. Então pode vir direto. Então essa parte também é bem tranquilinha, olha. Vou procurar manter essa parte com amarelo ouro. Então vamos ter que parar aqui com amarelo. Vamos ver. 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 Aqui também e vamos puxando, olha, desta forma. Vou lavar aqui o pincel, tintei apenas um lado do pincel só para facilitar aqui, olha. Vamos lá. Desta forma e venho puxando um pouquinho aqui. E já podemos vir com batidinhas. E já podemos vir com batidinhas. Limpo aqui o pincel e continuo com as batidinhas. Agora com o sépia. Vou passar um pouquinho só aqui na parte de baixo. E já podemos vir com batidinhas. Puxo um pouquinho aqui. Vou lavar o pincel e vamos utilizar agora o branco. Com batidinhas, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou utilizar um pouquinho aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. calçar aqui principalmente, olha. Só para se destacar aqui um pouquinho mais, um pouquinho de verde pântano e um pouquinho de branco. E ficarão dessa forma as nossas laranjas. Agora vocês podem retocar alguns lugares para melhorar os contornos, né? Por exemplo aqui, um pouquinho mais de sépia, só para preencher tudo bem certinho. Agora que minha pintura já secou, vou utilizar aqui o amarelo-limão, pincel pituá, passo aqui em um paninho para controlar melhor aqui a quantidade e a tonalidade que vai ficar ao fundo, que era uma tonalidade bem suave. Então eu venho aqui, olha, passo aqui. Eu optei por um fundo bem simples e vamos passar. Inclusive aqui na parte de baixo. Feito isso, vou utilizar agora um pouco de verde grama. pincel de número 10, só para fazer aqui, olha, uns detalhes do fundo. Fazendo aqui, olha, uma leve sombra. E aí E aí Aproveito e faço aqui, olha, nessa folhinha. Para essa outra também, de forma bem sutil, bem suave. Aproveito e faço aqui, olha, nessa folhinha. Já aqui vamos utilizar o verde grama diretamente, olha. Tirar esse fiozinho do pincel. Tchau. 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 Movimentos circulares. Tchau. 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 E assim faço em toda essa parte aqui de baixo, olha. Agora com o pincel de número 8 e com o rústico, ou melhor, pincel de número 8 ou de número 6, também dá tranquilamente. Venho só ajustando aqui, olha, trazendo essa tonalização para cá, olha, para deixarmos essa base bem mais detalhada. Vou vir aqui, olha, de maneira que eu não cubra completamente o verde grama. Eu vou vir aqui, olha, de maneira que eu não cubra praticamente. Caso você queira mais intensificação de cor aqui nessa base, vocês podem utilizar a tinta diretamente, tá bom? Faço dessa forma justamente para que fique bem suave, né? E dê o destaque aqui para minhas laranjas e esse tacho. Aqui também do outro lado. Aqui também do outro lado. E olha que simples, que delicado que ficou. Vou aproveitar aqui o rústico, vou acrescentar alguns galhinhos também. Pincel de número 10, aqui estou utilizando. Tchau. 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 Já aproveito aqui, ó, limpo o pincel. Tem um paninho, só vou limpar e já faço aqui uma leve sombra. Bem sutil, bem sutil, bem leve. Vou usar um pouquinho do branco também, só para dar destaque a esses galhinhos. Pouca coisa, pode utilizar aqui um pratinho, olha, tira um pouquinho desse. E vamos acrescentando aonde acharem a necessidade. Olha, onde quiserem, colocar outro aqui. Vou colocar um que passa aqui, olha. Um pouco do branco, só para... Fazer uma pequena iluminação bem suave. Vou passar aquele galhinho aqui, olha. Tchau. 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 E já está bom, não vou acrescentar muito não para mim não perder a mão e colocar demais também. E olha como está. Pode acrescentar o quanto quiser, hein? E ficou assim. Não esqueça de assinar também o trabalho de vocês. O tacho com as laranjas, um acabamento bem simples, bem tranquilo, principalmente para os iniciantes, que a laranja é uma fruta maravilhosa para quem está começando. Mais uma vez. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Olha, dá até a impressão aqui que está tortinho, mas é porque o pano está tortinho. Ela está certinha. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.